Olá! Muitas pessoas me perguntam, tanto aqui em consultório ou pelo Insta, como eu comecei a trabalhar com estética e hoje eu vou contar aqui para vocês. Eu já falei para vocês em um outro vídeo aqui como iniciou a minha paixão por peles, então ela seguiu desde adolescência até hoje. Como eu já gostava muito de peles, eu acompanhei uma amiga onde há uma clínica de estética onde ela estava fazendo um tratamento e a gerente dessa clínica simplesmente me chamou para trabalhar lá e eu, mais do que depressa, aceitei e nisso se passaram 13 anos e eu ainda estou aqui estudando cada vez mais e trabalhando com o que eu mais amo. Você tem mais alguma curiosidade sobre mim? Deixa aqui que eu respondo para vocês. Obrigado.